Uma eliminatória? Neymar contra Edson. Edson, Neymar, Neymar e Edson. É o canal, você não quer do recanto. Dallas Drinks, nosso bar, canal do recanto, direto do Dallas Drinks, nosso bar. Canta! Neymar é perigoso. Neymar é forte. Primeiro torneio do Negão, Riachundo 2. Paraíba e Neymar, Neymar. Não é paraíba não, é o Edson, Edson e Neymar. Edson e Neymar, hein? Primeiro torneio do Negão, Riachundo 2. E aí, Neymar e Edson, Edson e Neymar. É prazer. Chegou muito, hein? Chegou bonito. Olha, ficou tocado, hein? E agora? E agora? Oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Eita, eu venho lá 2x0 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL